Olá, meu querido e minha querida, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você é meu convidado de honra nesse momento. Está começando agora o programa Pense Nisso. O Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 17, verso 15, diz assim. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Verso 16, e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Você já parou para pensar o porquê que você nasceu? Você parou para pensar porquê que você veio a este mundo? Você já parou para pensar qual foi, na verdade, o propósito e qual foi o grande sonho de Deus quando Ele projetou você e Ele gerou você no ventre da sua mãe? Esse jovem aqui conta a história que esse homem, ele nasceu perfeito. Com o passar do tempo, ele tornou-se um homem leproso. E ele vivia envolvido numa sociedade onde ele era excluído. Jesus aparece na vida dele e lança um desafio para que ele vá até o sacerdote e diz a palavra que ele, caminhando, indo ao encontro, mesmo sem ser curado. A Bíblia diz que no caminhar ele foi curado. E esse homem, quando ele se vê limpo daquela doença, diz a palavra que ele volta glorificando a Deus. Meu amado, não sei se você já parou para pensar que esse homem, ele foi um grande milagre. E, na verdade, ele foi um grande instrumento de milagre. Esse homem, ele mudou não só a sua história de vida, mas também ele mudou a história de vida de muitas pessoas, porque, provavelmente, muitos conheceram esse homem doente e depois o viram sendo curado por Jesus. A minha pergunta para você, nesse momento, é o seguinte. Você já parou para pensar qual é o propósito e o plano de Deus para a tua vida e por que você existe? Será que você também não pode ser um grande milagre de Deus, uma grande bênção de Deus, nesse tempo em que nós vivemos hoje? Será que não foi você o escolhido para ser o grande provedor de felicidade na tua casa, no teu trabalho, na tua família? Pense um pouquinho sobre isso. Deus abençoe. Eu sou o pastor Denilson, da Igreja Metodista de Itapema. Espero que, realmente, essa mensagem tenha entrado no mais profundo teu coração e tenha feito pensar que você, na verdade, é um grande milagre de Deus para essa geração. Deus abençoe. Até a próxima semana e pense nisso.